Miau! Oi! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo Kato Galáctico! E hoje, pessoal, como vocês podem ver, temos aqui um quadro e um cavalete, e vocês sabem por quê? Ainda não sabem? Hoje teremos um desafio! Qual é o filme? Obrigado! Obrigado! Pessoal, hoje o desafio eu vou fazer com vocês, então eu quero muito a participação de todos os miaus pra gente resolver esse desafio! Posso contar com vocês, pessoal? Pode! Ah, é você, Rafael? Tudo bom? Você vai representar a galera, então, hoje? Eu vou ser a galera hoje! Beleza! Então, dá oi pra galera aí, Rafael! Então, pessoal, é o seguinte! Hoje eu vou fazer vários desenhos aqui no quadro e eu quero muito que vocês adivinhem que filme é! E vocês vão ter infinitas chances pra poder descobrir que filme é que eu vou desenhar aqui no quadro! pode ser? Podemos começar? Sim! Obrigado, Rafael! Então, vou começar o primeiro desenho agora, vai colocando nos comentários o que você acha que é e vamos descobrir que filme é esse! É um foguete? Não! É uma seta? Não! É uma casa? Não também! Uma espada? Calma! Espera ficar mais pronto! É um castelo? É um castelo? Sim! Mas pera! É medieval? Não! É princesa? Não! Rei! Quase, vai! Já consegue adivinhar? É... Vou ajudar mais! Bora! Olha lá! E aí, pessoal! Já descobriram? Eu acho que eu tô reconhecendo esse castelo aí, cara! Vou dar só mais uma chance e vocês vão ter certeza! É da Disney! É da Disney! Aeee! Sim! É da Disney! A primeira dica é que é um filme da Disney que vai estrear no dia 28 de março e tá todo mundo esperando! A primeira dica já foi! Então! Já sabem qual é? Um filme da Disney! Uhum! Eu sei que vão sair três até julho! Olha! Mas esse aqui é antes de julho! Como eu falei! Dia 28 de março! Quer saber? Eu vou dar a segunda dica agora! Segunda dica! Pera! Antes da segunda dica! Eu quero pintar o castelo porque eu achei bonito esse desenho! Agora sim! Tá bonito! Tá fofinho! Tá lindo! Bora pra dica número 2! Vamos lá! Enquanto eu vou desenhando, vocês vão comentando! 3, 2, bora! É uma pirâmide? Não! É um vestido? Não! É uma casa? Também não! Isso é um bolo de aniversário! Eu vou ter que colorir pra vocês adivinharem! E aí? Já sabem o que é? Agora ficou fácil, né? Manda ver! É um circo! É um circo! Sim! Sim, 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 sim! É um circo! Mas e aí? Já sabe o que filme é? Ainda não! Tem um filme de circo! Vou fazer mais dois personagens aqui! Eu quero que vocês adivinhem! E aí? Já sabem o que é? Eu sei que é um menino e uma menina! Exatamente! E eu vou explicar pra vocês quem são! Pessoal, eu vou dar uma dica bastante grande agora! Esse aqui se chama Joey e essa aqui se chama Millie! E os dois são irmãozinhos e vivem no circo! Então, ó! É um filme da Disney que vai estrear no dia 28 de março! É um filme de circo que tem dois personagens que vivem no circo! Já sabem o que é? Não! Ok, pessoal! Eu vou dar mais uma dica agora e eu tenho certeza que vocês vão acertar na próxima! Vamos lá, então, pessoal, pra última dica! Bora! E aí? Aqui está! Agora vocês já sabem! Tenho certeza que vocês já sabem! Agora sim, né? Manda! É o Dumbo! Dumbo! Sim! É o Dumbo! O filme que estamos falando é o Dumbo! Peraí! Faltou uma coisinha! Porque, como vocês sabem, o Dumbo voa quando ele segura a peninha! Vamos ver aqui a peninha aqui... Prontinho! O Dumbo e sua peninha! Sim, pessoal! Tô muito orgulhoso de vocês! Eu sei que vocês conseguiram descobrir que o filme que estamos falando é o Dumbo! Que sai dia 28 de março nos cinemas! E, como vocês sabem, pessoal, a história do Dumbo é que o Dumbo nasceu com as orelhinhas muito, muito grandes! E todo mundo já sabia que, desde quando ele era criança, ele já era diferente! Por causa das orelhas grandes do Dumbo, todo mundo achava ele estranho, com exceção, obviamente, dos nossos dois personagens aqui! O Joey e a Millie! Mas aí, pessoal, por causa dessa diferença do Dumbo, ele descobriu que com suas orelhas ele podia voar! Sim, ele podia voar! E ele descobriu isso com a ajuda dessa pena aqui! Olha só que massa no trailer! Oi, bebê Dumbo! Bem-vindo ao circo! Somos uma família, não importa o tamanho! Mas, obviamente, quando os donos do circo descobriram essa habilidade do Dumbo, eles quiseram mostrar pra todo mundo no circo! Só que a parte mais legal de tudo isso, pessoal, é que o Dumbo cresceu com o Joey e com a Millie! Igual a gente cresce com os amigos da escola! Imagina se você tem um amigo que é um elefantinho que pode voar! Maneiro, né? Consegue imaginar? Se não consegue, a gente vai ter que descobrir dia 28 de março nos cinemas! Pai, acorda! Levanta! Vem cuidar dos elefantes! Olha só! Bebê! Temos um bebê! É um bebê! O que é isso? Uma cara que somente uma mãe poderia amar! Senhor, muitos te acham uma graça! Eu tava falando do elefante! Vocês têm algo muito raro! Vocês têm encanto! Vocês têm magia! Venha comigo! Juntos podemos voar nas asas daquele elefante! Você é um milagre, Dumbo! Seguinte, me escuta! É agora igualzinho no ensaio! Só que com luces, música, fogo e plateia você consegue! Voa, Dumbo! Voa! Voa, Dumbo! Voa! Voar! Isso! Hashtag, eu posso voar! Porque o Dumbo voa com a ajuda da pena e com o apoio dos seus amigos! E por fim pessoal, como já foi falado, o Dumbo estreia dia 28 de março nos cinemas, mas não apenas isso, como a gente também vai ter Aladdin com os personagens reais em maio e em julho vai ter o Rei Leão! Vem nas férias! Opa! E esse ano é o ano dos filmes da Disney, né? E por fim é isso pessoal! Espero muito que tenham gostado desse desafio! Qual é o filme? E se você gostou dos meus desenhos e da notícia do filme do Dumbo, deixa o gostei aí pessoal! E também se inscreve aí embaixo no canal e ativa o sininho das notificações! Muito obrigado por terem participado pessoal! Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no Gato Galático! Tchau!